Olá, gente! Eu sou o Victor. E eu sou o Léo. Nós somos o podcast Victor e Léo. Só que diferentes. E não tão diferentes assim, neste episódio, iremos falar sobre o BBV, né? Mais uma vez, exatamente. Por isso que não tem nada de diferente, né, amigo? Porque já é uma coisa que a gente sempre faz. A gente sempre tá aqui falando do Big Brother. Sim, mas é... A gente veio aqui pra, na verdade, jogar a última pá, né, amigo? A gente tá jogando a última pá de terra pra essa edição do Big Brother. Tu acredita, amigo, que a gente tá jogando aqui a última pá de adubo, eu acho. Eu acho que pode crescer. Vamos, né? Ai, amigo. Vamos ver aí, hein? Vamos ver aí. Porque agora vamos colocar uma casa de vidro, né? Começa por aí. Vamos começar já aqui, então? Já vamos começar sim. Aham, sim. Gente, vamos colocar uma casa de vidro dentro da academia, né? Os Brothers não vão ter acesso. Os Brothers. Brothers. Mas é aquela estética, né, amigo? Ou um entra, ou dois entram, ou nenhum entra. Ou nenhum entra. E eu acho, amigo, que nenhum vai entrar. Eu acho que nenhum tem que entrar. A edição já tá flopada. Ainda vai pôr mais gente flopada lá dentro. Mas é que a edição, a ideia da casa de vidro, amigo, é levantar, entendeu? Dar o glow up. Sim, amigo. Só que eu acho assim, que a casa de vidro, ela é legal quando tem, tá no shopping, né? Sim, que daí o pessoal vai, faz o Huawei, e leva placa, escreve o que tá acontecendo. O que que é pra falar pro povo da casa. Eu amo, amo. Torcida, beijo vidro. Agora um povo assim, que não tem nada com nada. Ah, é um povo bem coacuá, né? Uma hétero padrão, daqui de Curitiba, lógico. Sim, porque tem que ter. Uma mulher padrão também, marombada, acho que do Nordeste. Mais uma ali, ó. Não, mas assim, não... A cota, entendeu? A cota. A cota que não veio. Eu acho que o Boninho, mais uma vez, errou, né? Gente, uma hora flopa. Acho que a gente não entende isso. Mas o povo já tava cogitando que essa edição ia ser uma edição mais flopada do que a anterior e tudo mais. E também tem toda aquela questão das coisas que aconteceram na edição anterior, né? De 2021. Que acarretaram em certas mudanças, em certas atuações dentro do Big Brother agora, sabe? Exato. Eu até queria falar pra você, queria relembrar pro povo, que assim, tem umas coisas que dizem que o Big Brother é um ano sim, um ano não, né? Então, um ano bom, um ano... Isso foi pra gente lembrar, 2002 foi um ano bom, aí 2019 ruim. Só que daí 2020 foi bom e 2021 também foi bom em questão de audiência. Então, a gente tinha duas edições fortes. E eu acho que essa edição... Já tava na hora, já tava na hora de cair. Aí juntou tudo pra cair, daí o que ia cair um negativo, caiu dois, porque é o dobro, entendeu? E por isso que tá tão, tão... Negativo dois, amigo! Dois, caralho! Não, dois, é dez, né, amigo? Na verdade, é vinte, é trinta, porque tá muito parado. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria falar é que, assim, as pessoas também, na primeira semana, eu já queria que tivesse os outros se dando soco. Isso eu não gosto, porque a primeira semana, pra quem não sabe... Mas, amigo, é que a edição passada, na segunda semana, já tava rolando treta na festa, entendeu? E tá cagando com o cara... Na segunda semana não é a primeira, pera lá. Ah, o povo também quer muito demais. Só que daí, quando os participantes começaram a cantar, eu falei... Eles estão se enterrando. Eles estão, gente. E aí virou o quê? Uma escola dominical... É o High School Musical, como disse a Bruna. É o High School Musical. A Bruna, que... Calma aí, a qualquer hora ela vai entrar na casa... Porque ela não faz absolutamente nada. Eu achei que ela ia ser o diferencial na casa, por ser, né, esposa da Ludmilla. Não, amigo, não manteve, não segurou o cargo de esposa da Ludmilla. Não, amigo, não. E daí você começa a reparar que o Boninho até deu uma entrevista sobre isso, né, que assim, as pessoas... O Boninho, ele é muito marqueteiro, ele tem uma noção das coisas. Mas aí fizeram uma pergunta pra ele, eu não lembro qual. Aonde que ele falou? Se foi no Twitter? Eu acho que não era nem entrevista. Ele falou que ele, nessa edição, ele tinha investido pesado no paisagismo da casa. Por isso que tem tanta planta. Porque, entendeu? O Boninho, ele investiu no paisagismo, gente. É tudo planejado. Por isso que lá dentro... Ai, amigo, coragem, sabe? Só tem planta, amigo. Era pra ser uma piada, o Leonardo não pegou. Eu... Amigo, desculpa. Eu tô... Tô ficando esperto com você agora. Não, eu acho que você viu, já tava ali, ó, com a orelha em pé. Mas enfim, eu acho que tem muita planta. Foi um malvadão demais, amigo. Demais. E as pessoas que estavam, assim, demonstrando ser legais, agora já não tão mais conseguindo segurar o personagem, entendeu? Bem, também, eu acho assim, ó, vamos lá. Vamos dar uma geral por personagem. Uma coisa que eu tava refletindo um pouco... Você viu aquele menino da menina que enforca o espelho? Aham, sim, é muito bom. Ótimo, ótimo. Esse meme, lembra desse meme, lembra da Laura Serapim, a bandida, tá? E lembra da Clarol Conká. Todas elas são personagens que são engraçadíssimas de escrever. Só que são horríveis de conviver. Imagina você, entendeu? Então, às vezes, eu sinto que eu fico mais feliz pela casa tá mais em paz, porque eles... Beleza, entendeu? Eles tão em paz. Não tá ruim de viver lá. Só que, assim, também não tá bom, porque eles focam... Tipo assim, não tá bom pra assistir, entendeu? Não, não tem entretenimento, amigo. Não, amigo. Daí as chamadas do G-Show, assim, só piora. Não tem. Não tem. Não tem nada. Eu não sei nem por que mais estão fazendo esse vídeo. Esse vídeo. Esse áudio. Ué, amigo, porque a gente... Tava no nosso roteiro falar sobre o Big Brother, entendeu? Só que a gente não imaginava que ia ficar tão ruim, assim. Hoje, inclusive, no dia em que estamos gravando, tem uma prova do líder. Será que vai acontecer alguma coisa aí? Não sei. Tenho as minhas dúvidas. Quem que você acha que deve ganhar? Ai, amigo, sendo bem sincero, a Natália. Eu acho que precisava ser ela, porque talvez ela dê uma montada ali. É, eu espero, assim, que ela mande a Eslovênia pro pareidão, entendeu? Ah, exato. Porque ou se fosse o DG também, eu acho que ele mandaria o Alaís ou a Eslovênia. Mas assim... Mas ele já fez as fases com elas. Então, mas ele fez as fases com a Bárbara, não é? É. É, assim. Enfim. Enfim, né? Enfim, né? Triste. Anfa. Essa edição tá realmente... Muito esflopada. Tá igual o nosso podcast. Tá, amigo, tá igual o nosso podcast. Uma coisa que eu ia te falar é que, assim... Lembra que você falou um pouco sobre a... Essa síndrome da edição passada? Sim, sim. E eu queria que você falasse isso pros ouvintes, porque eu acho que faz muito sentido das pessoas, né? Então, eu acho que os famosos... O pessoal do Camarote que foi esse ano, eles foram com uma imagem, com uma ideia completamente diferente do que eles fariam se não tivesse sido a edição passada, entendeu? Eu também. Eu acho que eles estão camuflando muitas coisas que, com o tempo, a gente vai pegando. Mas, mesmo assim, eles estão muito... Ai, é sobre isso. É a edição do sobre isso, entendeu? Essa é a edição do sobre isso. E tá tudo bem. E daí, tudo eles resolvem. E daí, é um saco, entendeu? É um saco. Não tem nenhuma pessoa pegando as malas e jogando na piscina. Exatamente. Cadê? Eu jurei que teria, entendeu? Amigo, estava hoje pelo Twitter e uma das primeiras coisas que eu vejo é a edição do Serginho. Aham. Eles dançando junto com o Acom, amigo. Tava tendo um show do Acom no Big Brother e eles dançando todo mundo junto. Então, tipo assim, uma edição de milhões, entendeu? Uma edição de milhões. Essa edição está de centavos. Né? É isso. Não vale nem 1,99. Já diria, Gabi. Não tá valendo nada. Não tá valendo nada. Eu amo que nós só estamos descascando. Daí, daqui dois meses, a gente volta aqui falando só bem. Será que vai acontecer isso? Tomara. Ou não. Tomara, tomara. Se acontecer, vai ter conteúdo que a gente falar. É isso. Exato. Isso é bom porque daí a gente, né, mantém aqui o rolê, o rolê, o rolê. Uma coisa, uma pauta que recebi. Você acha que o Tadeu... Chegou aqui pra mim no ponto. Chegou aqui. Foi quem? Calma aí, o diretor tá falando pra mim. Foi um ouvinte e soube o podcast desde o comecinho. Tá perguntando. Você acha que o Tadeu interfere muito no jogo? O que você acha? Em qual sentido? Não, não acho. Acho que o que ele falou foi justamente pra fazer alguma coisa acontecer no jogo. porque tava muito ali, ó, na linha tênue, entendeu? Quem acha? Eu acho que é assim, né? Achei importante... Achei importante ele escancarar que o Arthur não tava sendo odiado aqui fora. Tato. Aham. Porque eu acho que é uma tentativa de dar uma bagunçada na cabeça deles, né, amigo? Pra dar um engajamento. Pra movimentar, amigo. O movimento. Concordo também. Eu acho que ele tem... Ele é assim... O melhor do BBB 2022 é o Tadeu. Depois vem a Lina, né? Mas o Tadeu, assim, perfeito. Acho que tá segurando o Big Brother numa edição dessa, amigo. Numa edição dessa. Coitado, amigo. Coitado. Meia recada, entendeu? Meia recada. Meia recada. Meia recada. Pra continuar a conversa, eu acho que uma das poucas coisas que teve, assim, que foram grandes e tal, foi o rolê da Jade com o Arthur, né, amigo? Acho que nem foi tão grande, assim. Eu só acho que foi uma coisa que, tipo, uma das poucas coisas... Repercutiu mais. Porque era a única coisa que tinha pra repercutir. Amigo, não tinha mais nada. Então vamos repercutir, né, o rolê da Jade, do Arthur, que ela tinha falado que não ia mandar ele, depois mandou e quis testar a casa e daí ficou... Eu amo aqui, ó, uma abateção de teta. Porque, assim, eu amo esse negócio de, ah, eu não ia te mandar pro paredão, mas aí eu vou lá e pã. Eu adoro com esse complexo. Eu acho assim, deve ser difícil pra quem recebe a notícia, né? Mas eu achei uma atitude jogadora, entendeu? Uma coisa... Tô pra jogar, entendeu? Uma coisa assim... Achei interessante. Vitube. Vitube. Quase que já foi... Amigo, falta uma Vitube, entendeu? Falta uma Vitube nessa edição. Mas eu acho... É igual você falou. Eu acho que, tipo assim, a Eslovenha, a Laís, elas são tudo mini Vitubes. Ai, amigo. Que não tão sabendo desenvolver. Exato. De ser fofoqueira, de ser fifi. Só que elas tão pensando no julgamento do público. Ninguém quer se queimar. Só que, às vezes, era melhor que se queimar, porque fazer alguma coisa. Agora elas vão sair de lá, assim, ninguém vai nem na barra delas. É igual, o primeiro participante que saiu, entendeu? O Luciano fez apenas aquele vídeo icônico, né? O maior da Beyoncé e desapareceu. É isso? O Rodrigo, então, não se deu nenhum. Não fez nada. Sumiu. Qual o Rodrigo? Amigo, o Rodrigo que saiu por segundo. Amigo, ele fez vídeo com o Gil, com o Rico lá da Fazenda. Ele falou com a Anitta, ele tá ali, ó, no meio dos famosos já, entendeu? Eu odeio, eu não sou forte. Nossa, tá vendo? E eu amo que a Anitta babou o ovo e depois ela cuspiu no prato, porque ela não foi... Mas aí agora tá lá chupando de novo. É assim que vai, né, amigo? Pra finalizar, amigo, esse... Vai, amigo, qual é o assunto que você quer finalizar? Essa pauta Big Brother Brasil 2022. Gente, como que eles estão fazendo... Não, amigo. Como que eles estão fazendo, tipo, rede BBB, entrevista com o Iluminado, tipo... Gente, muita coisa. Amigo, a audiência aqui, ó. Lá... Lá embaixo. É... Amigo, quem vence e por que a Alina? Ah, amigo, porque eu acho que a única opção que a gente tem, além da... A outra opção, na minha visão, seria a Nayara. Tudo bem que ela já é famosa, mas acho que tá na hora de um camarote vencer, eu acho. E não tem outra pessoa, amigo. Não tem outra pessoa possível ali dentro pra ganhar a Alina, na minha visão. Eu também acho. Eu também acho. Pera aí, amigo, só um minuto. Oi, seu carregador, pera aí, meu. É o Matheus? É o Matheus. Toda vez, amigo. Toda vez é isso, sabe? Ô, sua vagabunda. Vai procurar o que fazer? Eu tô fazendo, você tá me atrapalhando. Amigo, brincadeira. Saudades. Saudades, a senhora não me mandou uma mensagem, sabe? Olha, olha o meu cabelo. Então, amigo, hoje eu lembrei de você. Ah, hoje. O Léo não me manda mensagem, né? Eu não te mando mensagem porque você não responde direito, não conversa. É lógico. É monossílabo. Como é que fala? Você é monossílabo, amigo. Claro que não, querido. Eu sou super responsivo. Responsivo. Entendeu? Não é, não. Mas assim, aí eu pensei assim, mas também o Léo trabalha que nem uma cachorra. Mas você não sabe que eu mando altos áudios quando eu volto embora pra casa? Eu venho respondendo todo mundo de madrugada. Eu tenho que esperar a boneca. É uma conversa, sim. Tá bom. Mas então, eu vou mandar umas mensagens pra você agora. Daí, depois desse podcast, né? Que agora o flow acabou, vocês têm como competir. Eu acho justo. Eu acho justo. Não se compete com quem tá aí embaixo, querida. É, a gente tem... Ó. Ó. Beijos daqui de cima, amor. Que ótimo. Até. O que rolou aqui, gente? Na verdade, eu vou explicar pro vídeo. Amigo, eu vou até deixar essa parte pra aqui, ó. Fechou. Fechamos aqui. Entendeu? Eu ia falar isso, amigo. Porque eu trouxe aqui o Matheus pra dar uma melhorada, né? No clima. Ele da boa. Pra ver se você traz o ouvinte, né? Pra ver se o ouvinte vem com a gente. Ai, que loucura. Ai, que batalha. Vamos pra música? Vamos. No Seeker, ele é a Gretchen. A Gretchen, mulher cantora. E o nosso quadro é a Gretchen, mulher cantora. É o local... É o local. É o local onde a gente fala sobre música dentro do nosso podcast. Exato. Então você, amante de melodias e batidinhas e boas letras, se prepare, porque hoje eu trouxe essa música que eu acho que ela tem tudo a ver. Ela tem tudo a ver tanto com o BBB, com as pessoas que estão lá dentro e com as pessoas que estão aqui fora, tá? Com a história do Artur Aguiar, com a Maíra Cardi. Tudo muito lindo. Esse que é um louvor... É de medo que vem aí. Esse que é um louvor da Cassiane. 500 graus. Um tremendo louvor. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui. Glória e aleluia de lá. Une, inundando os irmãos. Com as bênçãos nas mãos, vejo milhares de anjos vendo num imenso trovão. Olha, amigo. Eu acho que é isso que tá faltando no BBB. Milhares de anjos, mas num imenso trovão, entendeu? Essa é a bondade. Tá faltando o quê? Pessoas com comprometimento. E eu acho que é isso. E como o Artur Aguiar e a Maíra Cardi, né? Fazem relações sexuais ouvindo louvores... Nada mais justo, amigo. Nada mais justo que trazer um louvor. Eu acho, amigo. Esse foi, assim, o seu momento crente no quadro da Gretchen, entendeu? Foi o seu momento crente. Eu fiz aqui, abati minha carteirinha na Assembleia. E tô indo embora. Amigo, a minha música não tem nada a ver com o BBB. Não tem nada a ver com nada. Tem a ver comigo. Isso basta. Brincadeira, não. Isso basta. Mas, brincadeira, também não tem a ver comigo. Mas, assim, é uma música que eu estou ouvindo muito recentemente. Que eu estou completamente apaixonado. Porque essa cantora entregou tudo e um pouco mais, na minha opinião. Além de um clipe, assim, lindo, entendeu? Lindo. Tô aqui quem? Será? É, o nome da música é Tanto Faz. Da Urias. Eu sabia. Eu pensei assim, eu falei. Olha, tem que ser ela. Tem que ser. Claro que tem que ser. E eu vou ler aqui um poema. Porque, pra mim, essa música é um poema que ela fez. Sua leitura. Leitora. Eu sou leitora. A solidão me põe no meu lugar. Sempre me faz lembrar. Estou tão só. E nada vai fazer você me olhar. Me porto louca. E fico até rouca de te chamar. Você não me vê. Por quê? Parece não perceber o meu choro nu ao anoitecer. Seu silêncio faz eu chorar demais. E tanto faz. Aqui, ela ligou o ar-condicionado, entendeu? Aqui, ela... Meteu o pau gelado, amigo. Não, aqui ela rasgou tudo. Ah, e esse clipe é belíssimo, sabe? É o Chemtrails da Urias. É isso. Não, amigo, mas a música... Tipo assim, o clipe é muito bom. Mas a música, ela é de milhões, né? Ela é de milhões. A Urias, ela é muito essa estética que eu amo. Que ela é muito conceitual. Mas ao mesmo tempo, ela tem umas letras, assim... Ai, Urias. Demais, né? É uma letra, assim, que... A forma como ela canta, o drama que ela coloca na voz dela, sabe? Tipo, toca você. Ela arranha, ela canta arranhando, sabe? Amigo, sim. Ela chuta tudo. Exato. Nossa, ela é muito bom. E assim, desde Diabo, ela já tem servido com horrores, né? Mas esse clipe é um clipe muito bonito, muito assim... Ai, é interessante, né? Não é que ele é... Às vezes ele chega a ser bonito, mas pra mim ele é bonito. Não, eu acho ele lindíssimo, amigo. É uma coisa meio trevosa, meio bruxas, loba. Dei assim, com a música, né, amigo? Todo esse emanarado e tudo assim. Ai, adoro. Tô amando. Eu tô amareciado. Urias ate it. Tu si, querida, é a Gretchen. A Gretchen, mulher cantora. Vamos pra indicação? Vamos. Amigo, o que você trouxe de indicação hoje? Hoje eu trouxe um canal do YouTube que fala sobre cultura pop. O nome é Hora Thiago. E apesar dele falar sobre cultura pop, ele tem uma pegada, assim, quase que científica. Não científica, mas ele traz muita coisa se envolver, tipo, sociologia, teorias e coisas aradas e perguntas muito legais. Então, por exemplo, assim, tem um vídeo dele que é a Beyoncé e o super-homem são mais parecidos do que você imagina. Daí é uma coisa super legal. Gosto. Ele faz uma YouTube sobre como a gente vê a Beyoncé e tudo mais. Coisas super legais. E ele, assim, fala de cultura pop, mas faz você pensar, entendeu? É uma coisa, assim, tipo, chique. Uma coisa meio leona, negativa. E, sabe, você cruza a perna com a bota, over knee, você conversa com a câmera. É essa estética, entendeu? E eu amei o canal dele. Ai, que tudo, amigo. Vou procurar. E vai assistir. E vou assistir. A minha indicação, amigo, já é uma coisa, assim, diferente hoje. É uma animação da Netflix, tá? Que um amigo meu me recomendou. E deixa eu achar aqui, porque eu me perdi só um minuto. Nada vai fazer você me olhar. Que boto. Ai, que fico. A Uriza é tudo. Nossa, a Uriza tá fazendo a dia mais bonita, né? Ai, ela tá ficando belíssima. Nossa, eu vi umas fotos dela com o bato. Hum, você viu? Nossa, amigo, que delícia. Ai, que delícia o verão. Os dois e um saco de bolacha passa o mês. Sim, amigo, sim. Ah, o nome da animação, em inglês, é Tear Along the Dotted Line. Só que ela é uma animação italiana. Então, o nome real dela, Estrapate. Estrapate? Estrapate, exato. Assim, é basicamente a vida, a animação é sobre a vida de um cartunista. No caso, do cartunista que criou essa animação. É a vida dele. E ele conversa com o subconsciente dele, às vezes, tem umas conversas muito engraçadas. E o subconsciente dele é um tatu. Nossa, amigo. Sim, amigo, é muito bom, é muito bom. E aí, eles têm umas, assim, coisas do dia a dia, sabe? Ele vai contando a história de um... E você vai descobrindo o desenrolar dessa história durante os episódios. São só seis episódios de 20 minutos. Então, assim, é tudo muito rapidinho. Eu assisti, assim, numa pegada. E é isso, sabe? São coisas do cotidiano ali que acontecem. E eles faziam umas analogias. É muito incrível. É legal, amigo. Sim, amigo. É muito bom. Em português, você assistiu? Não. Aí que tá. Meninos e meninas que estão ouvindo esse podcast. Assistam em italiano. Porque é muito bom, sabe? Tem que ser. Porque eu dei tanta risada de certas piadas. Porque o sotaque italiano influenciava certas coisas, sabe? Então, assim... Aí que ó... Assistam em italiano. É rápido. Ele fala muito rápido. Mas vale a pena, sabe? Porque ela é muito engraçada. E isso é que ao mesmo tempo, sabe? Faz você pensar umas coisas, assim, que você faz também. É muito bom. Ah, aham. E eu vou pedir pra você passar pra mim o nome, tá? O nome é... Tear Along the Dotted Line, em inglês. Mas Don, como que escreve? É Dottet. Dottet. D-O-T-T-E-T-E-D Line. Ah, tá. Beleza. Tear Along the Dotted Line. Que legal, amigo. Achei uma coisa... Uma animação de milhões. Você viu? O que o BBB não entrega? Outras animações. A gente entrega aqui. Eu queria, na verdade... Pelo bem sincero, pedir perdão ao ouvinte, porque eu acho que esse é o nosso episódio mais aleatório e confuso e meio... Ah, amiga, eu acho que assim, a gente veio aqui e prestou o papel que a gente... Entregou o papel que a gente prestou, entendeu? É isso. Entregamos o papel que a gente prestou. Se prestou. A gente se prestou a falar mal do Big Brother. A gente veio aqui e cumpriu. Fizemos os quadros, fizemos a Gretchen, fizemos a indicação e é isso, entendeu? Se o assunto foi rápido, é porque o assunto é raso. Shallow, juntos e shallow now, entendeu? Matou. Matou com bondade. O hate que nem chegou, ele já criou a barreira. Ele já fez todo um avaste. Mas eu queria falar pro público, é assim... Se você, por uma causa, tem percebido o nosso desânimo, compartilha esse podcast. É. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. E enquanto estivermos aqui, iremos continuar pedindo pra vocês mandarem histórias, pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais e mandar, né, gente? E compartilhar e divulgar. E dar aquele feedback. E dar aquele feedback. E o Léo espirrou um árbol. Aqui que eu tenho alergia, tá? Gata, eu não uso. Amigo! Mas aqui, ó, pra mim, pra mim, entendeu? O cheiro veio todo em mim. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Você sabe. O árbol não tem cheiro de homem careca. Me respeita. Amigo, nunca na vida, o árbol é tudo. Mas é isso, gente. Do nada. Se você quiser um episódio sobre perfumes, a gente faz também. É sobre isso. Um beijo na bunda. E até segunda. Um cheiro na bunda, né, amigo? Vamos refazer? Um cheiro na bunda. E um beijo na bunda. Cheiro na bunda. Eu entendi. Um beijo também. Na bunda. Minha bunda vai estar cheirosa, né? Ai, amigo. Triste. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.